Música Fala rapaziada, beleza? Fiquem sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente na série de Pokémon Safari E bem galerinha, vamos fazer um acordozinho aqui rapidinho antes de começar o episódio aqui Que se esse vídeo aqui pegar 15 mil likes hoje, mano, sábado ou domingo eu faço uma live stream de Pokémon Safari Sim galera, faço uma live stream de desafiar a galera, não sei, o que vocês quiserem que eu faça Deixem aí nos comentários, beleza? Ó, spawnou o Luiz ali atrás, ó Ó o Luiz ali atrás E meu, é isso aí, beleza galera? Então mano, se você gosta da série, por favor não esquece de avaliar o vídeo aí com o seu like, seu favorito, belezinha? Bom, o que aconteceu no último episódio? A gente... mamamia, mamamia, mamamia A gente foi atrás de alguns landares novos, várias look blocks Mas infelizmente não conseguimos, né? Bom, o que eu quero fazer no episódio de hoje, galerinha? Pra começar, eu tô com um Mewtwo novo Sim, eu estou com um Mewtwo novo Você me pergunta, Wolf, por que você está com um Mewtwo novo, galera? Eu vou ficar com esses dois Mewtwo Na verdade eu vou... ixi, eu fiz caquinha Fiz caquinha Eu vou ficar com os dois Mewtwo Porque o meu segundo, meu segundo Mewtwo, galera Ele tá com o Recover, sim Ele acabou vindo com o Recover, mano Foi muito bom na hora que eu vi que ele tinha Recover, tá ligado? E mano, foi muito da hora, velho Olha os ataques que ele tá, mano Meu Mewtwo aqui, ó Moves Ele tá com Aura, Safari, que é muito bom Psystrike, Recover e Psic, né? No lugar de Psic, eu tô pensando em colocar o Safeguard, né? Pra quem não sabe, o Safeguard, galera Ele é um ataque que você não... Mano, não fica paralisado Você não fica, tipo, congelado Você não fica nada Então eu tô pensando em colocar esse ataque O que vocês acham, velho? Compensa mais deixar o Psic ou deixar o Safeguard, né? Deixem aí nos comentários E galera, no próximo episódio eu vou ir atrás de alguma insígnia Sim Mano, episódio que vem é certeza que eu vou atrás de alguma insígnia, mano De quem tiver online no servidor Eu vou ir atrás, né? Então, velho, deixem aí nos comentários de quem que eu posso ir atrás da insígnia, velho Quem vocês querem ver eu batalhando como primeira insígnia É só deixar aí nos comentários, belezinha? Bom, vamos lá, então, fazer o que a gente tem que fazer aqui, né? Bom, eu tô afim de fazer várias e várias, é... Hurricanes, velho Eu tenho uma aqui que eu vou... Mano, eu vou treinar o meu horror, eu acho, hein, cara? Eu acho que eu vou treinar o meu horror Aqui Boa, 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 peguei aqui Ok Nossa, tô com muito Pokémon repetido, né, cara? Nossa, tô com muito Pokémon... Esse Imbuark eu podia treinar ele também, velho Nossa, tô com muito Mewtwo também Nossa Senhora Tá, o que eu vou treinar então? Pera, que meu horror tá aqui level 70 Ahn... Tá, beleza Deixa eu vir aqui na minha caverninha do Batzman Na minha caverninha do Batzman Eu tenho várias coisinhas que eu fico pegando, mano Tudo que eu pego eu deixo aqui, galera Tudo que eu, tipo, eu pego Ou eu peço pra galera me ajudar a pegar, mano Eu deixo aqui dentro, velho Eu falo, ah, deixa o meu baú lá, mano E acho que se eu não me engano só poucas pessoas sabem Nesse baú secreto meu aqui, velho Deixa eu deixar algumas coisinhas aqui dentro Porque, mano, tá ocupando muito espaço no meu inventário aqui, né, velho Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí Nossa, tem o Poké Bola pra caramba, velho Nossa, tem o Poké Bola pra caramba Vou fazer algumas Look Picks que são bons, velho Vou fazer algumas Look Picks que são bons aqui Pera aí, vamos ver aqui quantos eu consigo fazer Aqui, aqui, aqui e aqui Beleza, vai dar pra fazer mais oito Aí você coloca aqui, 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 aqui Aqui e aqui E 36, né É um número legal, mano É um número bacana 36 Look Picks que são bons, bacana Eu não sei se eu faço todos de sorte Acho que não, acho que não compensa não, velho Acho que não compensa fazer todas de sorte, não Vou fazer só algumas, vai Só algumas, vai Só algumas, vai Beleza Só sete, vai Vamos abrir só sete, então, vai Só setezinha, vai Beleza Só sete Olha um Hypno, velho, que legal Bom, vamos lá ver se vem algum Pokémon que a gente quer, velho Eu queria, mano, pro meu time, mano Eu não sei nem o que eu quero, mano Tipo, vou emboar Mano, vou matar ele, hein Vamos testar, vamos matar aqui com o Rouxou, vai Aqui, vamos dar um acento de power nele Beleza, não tirou quase nada Beleza 2.000 de XP Beleza Vamos ver aqui, que que veio Um Mousewine Um Pokémon Vamos testar o meu Mewtwo Ver se ele tá forte, vai Sai, sai Nossa Senhora, ele também se não tá mais forte que não tem como, né Só não tá mais forte que não tem como esse Mewtwo Opa Boa Linda, 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 linda Vamos matar aqui, beleza Pegamos mais vários Ourinhos Ai, não Templo não, templo não Templo não, templo é ruim Templo é ruim, templo é ruim Calma, calma Que que subimos Meu Deus, onde que eu saio aqui, velho Meu Deus, eu vou sair por aqui, velho Meu Pai Amado, que complicação que é sair daqui, mano Eu odeio esses templos, mano Eu odeio esses templos Nossa Senhora, é muito chato, cara É muito chato esses templos Ah, beleza, eu vou sair aqui já Beleza Beleza Afora, joga fora Beleza, vamos abrir lá O que que veio? Zorua Eu vou pegar ele, eu acho, mano Eu vou pegar ele, eu acho Essa é a minha pergunta Uou, por que que você vai pegar esse Zorua, velho? Galera, ele vai virar um Zoroark, velho Ele vai virar um Zoroark, mano E um Zoroark é muito forte contra a Mewtwo, tá ligado? Só que eu não quero gastar uma Park Ball nele, tá ligado? Não quero gastar uma Park Ball Vai, 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 vai Só entra, Zorua Só entra, Zorua Só entra Não, mano Sério isso, Zorua? Que eu tenho que gastar uma Park Ball em você, mano Não, não, não é possível não, cara Vocês Ai, tá Vai, vai, vai Entra logo Essa bosta, vai Caraca, velho Só porque você vai matar uns Mewtwo muito fácil, velho Na moral Senão não teria me pegado você não, velho Seu idiota Beleza Beleza Groundon Hum Ih Bugou algum Pokémon meu, velho Bugou algum Pokémon meu, mano O meu Mewtwo bugou, velho O meu Mewtwo bugou Só fala do seu Mewtwo forte É meu Mewtwo forte, bugou Mentira, velho Mentira, mano Mentira, mano Mentira, velho Mentira Calma, 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 calma Meu Mewtwo bugou Meu Mewtwo forte bugou Não é possível Não é possível, velho Não é possível Ó, esse daqui eu fiz numa máquina, velho Esse Mewtwo Ah, não é possível não que ele bugou, velho Vou ter que pegar esse daqui então, velho Nossa, velho Nossa, que coisa escrota, velho Meu Mewtwo simplesmente desapareceu Nossa, velho Que fita, mano Nossa, velho Que coisa escrota, mano Nossa, velho Nossa, velho Nossa, velho Tá, né Tá, né O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Acho que nada, né Acho que nada Aqui Beleza Beleza Vai Vamos fazer bastante Maçã aqui Né? 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 Aqui Beleza Deixa eu abrir mais um pouquinho de coisa Pra ver se eu consigo mais ouro Que eu tô precisando de ouro Ah, baby Gabriel Wolf Vamos ver Quente Pra você não pegar um orinho aqui Vai um orinho 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 Opa Orinho do bom Ê Tourão do bom Vamos lá Vamos ver Orinho 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 Ê Orinho do bom Boa Orinho 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 Opa Maçã dourada Opa É maçã dourada Ótimo Mas maçã dourada É ótimo É ótimo Pra gente Vamos ver aqui Vamos ver Ai meu Deus Beleza Deixa eu matar aqui Beleza Quanto que a gente pegou mais? A gente pegou muito mais ouro aqui Né, velho Boa, velho Linda Linda Nossa Escapei aqui, velho Lol Beleza Beleza Escapei aqui, né Nossa, velho Que coisa escrota Meu Mewtwo Tem bugado Na moral, mano Na moralzinha Que coisa escrota, velho Nossa Que ódio que eu tô, mano Tá, vamos lá então Que é onde a gente vai ter que fazer Um novo Mewtwo, velho Nossa senhora Trinta Aqui, aqui Aqui Beleza Trinta e três Beleza Aí trinta e três Eu preciso de cana de açúcar Cana de açúcar Cana de açúcar Cana de açúcar Beleza Faz aqui Põe aqui Põe aqui Põe aqui E fizemos Trinta e três Doces raros Boa Agora, infelizmente Eu mostrei que usar Nesse Mewtwo aqui Que eu clomei Numa máquina roubada Aí, né Hehehe Senta e um Senta e dois Senta e três Senta e quatro Ele aprendeu Psic, beleza Senta e cinco Senta e seis Senta e sete Senta e oito Senta e nove Senta e setenta Senta e um Ele aprendeu Me first Que eu não quero Senta e dois Senta e três Senta e quatro Senta e cinco Beleza Ótimo Senta e seis Senta e sete Ah, ele tá fugindo Volta aqui, Mewtwo Nossa, juro que se daqui bugar Eu vou ficar muito bravo, mano Senta e oito Senta e nove Recover Boa Boa Veio com o Recover Beleza Oitenta Oitenta e um Oitenta e dois Oitenta e três Oitenta e quatro Oitenta e cinco Oitenta e seis Dependeu o safe guard Que eu vou colocar ele Por enquanto Senta e sete Oitenta e oito Oitenta e nove Noventa Noventa e um Noventa e dois Noventa e três A hora é essa Fur que eu vou colocar No lugar disso daqui E beleza Agora é só pegar o Psy Strike No level cem, né Esse level noventa e três E caraca, mano Gastei todas as minhas coisas Que eu tinha Por causa de uma merda De um bug, velho Nossa Vai se ferrar, velho Sério Vai se ferrar, mano Na moralzinha, mano Eu tenho quantos Mas, mas algumas Um plug Que... Na hora é essa Nossa, não tirou nada Do coisa Psyc Psyc também não tirou muito, não Psyc também não tirou muito, não Mais um Psyc Olha, tem hidropump, hein Beleza Vai Psyc Beleza 4800 XP Beleza, beleza Beleza Bom, vou deixar Nossa, pegaram as minhas Meus negócios Que bando de filho da mãe, mano Os caras vêm aqui e pegam Um Tiritar Ótimo Aqui Recover Beleza Bora Spare Boa Linda Linda, 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 linda Vamos ver Zorua Aqui não Lantern Mr. Mime Que tema que veio? Que tema que veio? Hyper Beam Nossa, ótimo Vamos ver Opa, outro T.M Que tema que veio? Earthquake Boa Ótimo, velho Ótimo, na verdade Ah, sai fora, cara Sai fora, coelho Jogou aonde já, coelho? Seguro Vamos ver Nada Sunflora XP pra caramba Mais um T.M Que tema que veio? Brick Brack Ok Ah, não quero não Não, não quero abrir não Vai Também não quero Sai fora, velho Sai fora Beleza Podia haver vários Harry Kings aqui, né, velho? Podia haver vários Harry Kings X-Ceaser Um Espion Um Espion Peraí um Ombro Nossa, um Espion Que que eu falei Um Porgon 2 Não quero Aishu Arba Tchau Morre Beleza Vamos ver aqui Isso daqui é água? Aqui Não quero Um monte Esse droga Um scissor Eu quero esse scissor Eu quero esse scissor Eu quero ele Eu quero ele Eu quero ele Sique Será que mata? Ah, matei um hit Nossa, eu não acredito que o meu meu tio bugou, velho Eu não acredito que o meu meu tio bugou, mano Na moral, mano Nossa, que coisa triste Sério, velho Que coisa triste Mas, tudo bem, né Acontece Acontece, né Bom, galera Eu vou treinar um pouco os meus pokémons Em offline aqui Eu vou deixar eles um pouco mais fortes Pra desafiar a galera Eu provavelmente vou com dois mil tios Um Kyogre Vou com um Tiranitar Que ele é Dark, né Também Vou também com Provavelmente um Rorros Que, mano Meu Rorros tá bem fraco Falar pra vocês, viu Meu Rorros tá bem fraquinho Precisa avopar um pouco ele mais E provavelmente vou com esse meu Raikwada também, né Então, vamos ver certinho como que eu vou E provavelmente no próximo episódio Eu já vou desafiar alguém Pra pegar a insignia dele, né Mas, bom, galerinha Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Você deixa aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza Não se esquece de se inscrever aí embaixo Que é muito importante também Pro vídeo e para o canal E é isso aí, galera Então, vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Aqui embaixo tem o meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Então me segue lá também Que é muito importante E é isso aí, beleza Então, é isso aí Um beijo Um abraço E fui! Fui!